E um dos temas mais importantes com relação a investimentos sobre recursos da nossa cidade já está em discussão, que é a formatação do orçamento para o ano de 2024. Tem imagem, joga na tela, enquanto a gente passa as informações, de acordo com o projeto, a previsão do orçamento para o ano que vem é de R$ 1.460.425.686 para 2024. Quanto à arrecadação, o Imposto do Predial Territorial Urbano, IPTU, ele aparece como uma das principais fontes de arrecadação da Prefeitura, com mais de R$ 165 milhões. Já com relação às receitas transferidas, que vêm do Estado ou da União, o total soma R$ 427 milhões, com elevação, comparando este ano com o ano que vem, de 5,25%. Com relação às secretarias, a de educação, com R$ 438 milhões, e saúde, com R$ 334 milhões, são as que mais recebem investimentos. A despesa total geral prevista para o ano que vem é de R$ 1,321 milhões, R$ 19,6 milhões. A votação do orçamento deve ser concluída até o dia 5 de setembro.